Ele vai entregar e eu quero só dizer umas palavrinhas aqui. Parabéns. O nome dele? Parabéns. Parabéns. Piazada, eu queria agradecer, né? Quem não sabe, eu sou da África, eu nasci na costa do Marfim. O Brasil é meu país adotivo. Hoje eu tenho minha família aqui, minha estrutura aqui. É sempre bom vir jogar. Cadê o Flávio? O Flávio, queremos passar isso pra você, né? Pelo esforço que você faz. Obrigado. Me dê essa honra de colocar isso aí, tá? Valeu, cara. Isso é uma força que nós estamos torcendo pra você. Vamos lá, Flávio, vamos lá. Valeu, valeu.